Fala, Brasil Cardo de Influenadores! Beleza? Como é que vocês estão? Vitamina D na cara, bom! Chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, tamo aqui nesse dia maravilhoso, olha só, até dobrei a roupa porque tá o quê, papai? Tá gostoso! É vitamina D na fuça do freguês e o pau vai quebrando. Galera, aproveita que você tá aqui, primeiro link na descrição desse vídeo é o meu canal, o Brasil Cast. É o nosso podcast que tá, ó, ó, batendo na porta pra daqui a uns dias tá no ar com força total. Vocês não perdem por esperar, tá ficando lindo o estúdio que eu tô fazendo, o Brasil Cast. Hoje, hoje, eu tenho aqui pra vocês, provavelmente vocês já viram, né, o vídeo quando eu fui buscar a Railanda 2022 que eu disse lá no vídeo, essa aqui não fica nada na loja. e, ó, a carinha da bicha. Ô, menina! E olha, parece que eu tava com razão, porque carro bom, qualidade, produto, sensacional, e aí, junta com um cliente sensacional e sem precedentes, a conta não podia de ser outra, né? O resultado tá aí, vendi o carro com menos de 24 horas e hoje eu tô aqui com esse... Meu Deus, é até emoção. Toma aqui. Aí, tudo bom? Olha lá. Sabe entregar o serviço e tá aí, ó, mais uma vez. Aconteceu. A família aqui não deixa a peteca cair. Aí, ó, ó o bichão. E aí? Beleza? Mais um Highlander. Mais um Highlander, legal. Cara, ó, vamos contar pra vocês. Quanto tempo você tá aqui, cara? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Chegou ele, a família dele, pessoas incríveis. E aí ele chegou e faturou essa pretona, que é uma puta de uma nave também, galera. Essa semana eu vou botar quatro sapatos novos. Tá aí, ó, 2019, Highlander comprou aqui com a gente. Ele chegou meio tímido. É que eu tô vindo do Rio de Janeiro, número 3. E tal, e no sapatinho, ó. Comprou essa nave, ficou feliz pra caramba. E aí, um dia desse, ele chegou aqui e falou, Rodrigão, ele e o filho dele falaram, Rodrigão, não é? Como é que fala? Rodrigão! Cara, eu tô querendo trocar o carro. Eu tenho um sonho, cara, de ter uma Highlander dessa. E aí, eu comprei o carro. E pra ser sincero, não vou negar pra vocês, eu não tinha pensado em você nesse carro. Foi quando eu estava voltando, que me deu aquele... Marcelão tá aqui, ó. Em inglês é cello. Ó cello, margello, pizza. Tá aí o carro, galera, lindão. Olha como é que tá novo. Afinal de contas, o carro tem apenas 8 mil milhas. Pra quem viu o vídeo lá, eu mostrei pra vocês, olha aí. Sensacional. Banco de couros incríveis. Olha a costura. Acabamento do volante. Olha o cheiro. Pena que não tem cheiro. Se tivesse, vocês iam sentir o cheiro de novo desta caranga. Ó. E aí, peguei o telefone, vindo do leilão com a minha mãe, liguei pro Alexandre, falei, Alexandre, seguinte, cara, tô com uma Highlander aqui assim, assim, assado, e ele, Rodrigão, vou passar na loja amanhã. E isso aqui é igual amor à primeira vista, né? Passou, já era, Rodrigão. Andou, andou. E aí, rapaz, ele chegou, olhou, gostou, apaixonou, ajoelhou, pediu em casamento, e hoje tá levando pra Lua de Mel. Ó, bicho, olha. Cara, mais uma vez, obrigado, viu, cara? Tamo junto, Rodrigão. Obrigado mesmo, bicho. Você merece demais, merece muito mais. E, cara, sensacional. Tô muito feliz, não só, né, por você estar fazendo um negócio muito bom, mas também por ter a certeza de que você merece muito mais do que isso. Tamo junto, Rodrigão. E aí eu falei, vou fazer o vídeo, quero família, que ele, não, pode fazer que nós aparece. Tamo aí, ó. Então eu vou fazer aqui um mini, uma mini comparação pra vocês. Essa já é a Highlander modelo novo, essa é a XLE completaça. Vocês podem notar que a frente dela, ele é um carro totalmente redesenhado, tá? Já tem os faróis novos, a frente nova, interior, rodas, a lateral. O carro foi totalmente redesenhado, ainda leva um motor seis cilindros, três ponto... Cadê o bichão? Três ponto cinco? Acho que é três ponto cinco. Tá na descrição do vídeo aí, tá? Motorzão seis cilindros, e é sensacional. Pneus Michelin, três, dois, dois, cinco, sessenta, aro dezenove. Tudo novinho ainda. Essa pintura é muito bonita, é tipo um chumbo, né? E ainda dei pra ele o chifrinho. Como é que é o que você chama o negócio aqui? O chifrinho. O chifrinho, pra quem não sabe, é esse negócio aqui, ó. Isso aqui é o chifrinho, ó. A dele não tem chifre, mas nós já vamos meter um chifre no carro dele aqui, no carro. Vamos meter um chifrinho nele aqui, e vai ficar sensacional. Aqui é a lateral dela, já foi toda limpinha, ela tava suja. Esse carro tem o terceiro assento, as lanternas de trás já são fumei de fábrica, tá vendo? É um carrão, viu? Andei com ele nesse carro, eu vim andando do leilão pra cá, e quando ele andou, ele ficou doido, doido, doido. O porte de trás dela, ela tem esse negocinho aqui, galera, ó. Ó. Vendo? Pra proteger, pro sol não bater aqui no rosto das pessoas. Tá aqui pra vocês verem. Ó. Detalhe pro forro de porta, os botões, logicamente os bancos são elétricos. Detalhe aqui, pra quem tá sentando aqui nessa posição, ó, do motorista. Vai com Deus, filho. Nada, um abraço. Ó. Tá mostrando pra vocês aqui de lá. 8.992 milhas. Sensacional. Lugar pra carregar o telefone aqui, ó. Você liga. Você pode fazer aqui, tem mais lugar pra você guardar as coisas. Você tem aqui as opções de esporte econômico, e normal. Que você pode escolher que tipo de tração que você quer, né? Tração... Tá falando mud, sand, que é tipo, é... lama e areia. Enfim, pedra, uma série de coisas que ele praticamente não vai usar, né? Aqui temos a saída, a... Tem essa saídinha aqui. Tem aquelas outras duas ali. Tem aqui também mais um 12 volts. Aqui também as coisas do 4x4. Aqui pra você ligar deixar o carro ligado ou desligado quando você pisa no freio, no... Quando você pisa... Quando você tá com o carro parado no sinal e você pisa no freio, ele desliga. E quando você solta o freio, ele automaticamente liga de novo. Então, se você quiser desligar essa função, é só apertar aqui. E essas funções aqui, né? O freio de mão. E aqui, também, se você quiser deixar o freio separou no sinal, por exemplo, e aí você não quer ficar com o pé no freio, você simplesmente deixa esse botão apertado e aí mesmo que você tire o pé do freio, o carro continua parado até o sinal abrir. Quando abrir, você só encosta no acelerador, ele destrava de novo automaticamente. Então, sensacional. O kit multimídia... Vamos ver se a chave tá aqui dentro. Tá não, tá com ele. O kit multimídia do carro é muito bacana. Tem Apple CarPlay, tem Android, tem tudo direitinho. E é sensacional. Aquecimento nos bancos, aquecimento no volante, aquecimento no banco de lá, airbag, o carro é completarço. Todos os comandos aqui no volante, do lado esquerdo e do lado direito. Ele tem também a opção de farol alto automático. Você deixa isso aqui apertado e deixa o farol alto. E aí, o que que acontece? Você tá dirigindo o carro e aí quando você... Quando você... Mesmo você estando dirigindo com o farol alto, quando vem o carro de lá pra cá, ele vê, o sensor vê que tá vindo o farol e simplesmente ele abaixa e levanta automaticamente. Detalhe também para o terceiro assento que tá guardado aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, o terceiro assento tá aqui de baixo, ó. Puxou aqui que seja. Você traz o terceiro assento pra cima. Você pode tanto deixar ele assim ou deixar pra lá. Ele não precisa do terceiro assento. O que ele quer mesmo é aproveitar esse mega espaço. Mas no caso de um familiar dele vir do Brasil, ele precisar de ter mais espaço pra andar com pessoas, aí sim ele sobe os bancos pra cima porque ele é só ele, a esposa e o filho. Não precisa. O filho tem carro, a mulher tem carro. Então ele prefere usar nessa configuração. Mas ele tem a liberdade de se numa precisão. Ele, né, quiser, ele só sobe e aí tem mais espaço. Galera, é um carro sensacional. É até difícil de falar de um produto tão bom assim. Um carro que realmente é sensacional. Peguei o carro dele na troca. a dele é mais básica. É 2019 e não tem bancos de couro nem teto solar. É o modelo LE Plus e tá aí. Querem saber? 44 mil dólares foi o valor de venda desse carro. 2022 XLE completa de tudo. Tá super feliz e espero que vocês tenham gostado. Ele é uma pessoa incrível. Tá super feliz, satisfeito e enfim, tamo aí. Obrigado por vocês terem... O que você tá instalando aí no carro, fio? O rastreador, né? O rastreador. É o seguinte, galera, quando o carro é financiado, tem que se colocar um rastreador no veículo. Então, tá sendo instalado aqui, o carro foi financiado. Na realidade, o Alexandre podia comprar esse carro à vista. Ele só tá financiando uma pequena parte desse veículo apenas pra poder fazer crédito. Isso porque daqui a um tempo ele vai comprar a casa e agora ele tá investindo no crédito dele. É muito importante isso. Aí, ó. A dele é do modelo anterior. Tá vendo aí, ó? Totalmente diferente. Não tem teto solar e os bancos são de pano. Mas mesmo assim, é uma nave também, não é? Vai ser que esse carro vai estar disponível. Vou meter quatro pneus novos aqui porque os deles estão bem velhinhos. Dá uma lavada e ela já vai estar disponível no site da Malbury pra poder vender. Vou ficando daqui. Vocês daí, solta o dedo no like, se inscreve no canal e lembre-se, dá moral pra mim, o link tá na primeira descrição desse vídeo, lá do meu podcast, o BrasilCast, que tá vindo com força total. Segue a gente lá que é pra gente poder começar com vocês de cutuca. Um abraço pra vocês, tem mais carro pra entregar. Tchau, obrigado!